Ei, Thiago Spanik, de aqui falando com vocês. Olha aí, 5 dicas pra desenhar luz e sombra. Vocês gostam desse vídeo em tópicos, né? Com as coisas resumidas, listadas, né? Eu sei que vocês gostam, faz muito sucesso. YouTube, isso aí é a minha coisa que mais vinha, né? Enfim, então vamos lá, sem delongas, começar de uma vez, né? 5 dicas pra você melhorar luz e sombra. A primeira delas é... Se você quiser começar a entender isso, cara... Vale a pena você adquirir um kitzinho ou alguns lápis graduados. Tá bom? Lápis 4B, 6B, talvez aqui um 8B, ó. Aqui, ali, alguns deles estão usados, tá? Esse aqui é da Staedtler. Mas você pode pegar um da Faber-Castell, que é o mais facinho de achar. Não é caro, avulso, você encontra em papelarias comuns, tá? Pega um 6B. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre como apontar um lápis graduado. O que são as graduações de lápis antigo, antigo. Talvez eu tenha que refazer. Mas é melhor você começar com lápis, porque ele, digamos, você tem bastante controle, é um pouco mais intuitivo pra você manusear, né? E o Nankin, ele tem aquela coisa de você... Desceu a tinta, já foi, né? Ele dizia um pouquinho mais de técnica. Então, pra você estudar luz e sombra, começa aí com o lance de lápis graduado. Vale a pena você comprar um estojinho desse, ou talvez alguns aí pra você ter. Outra coisa importante pra você estudar luz e sombra é a pegada no lápis, a maneira como você segura o lápis. Não segura o lápis apenas como você escreve. Segura o lápis assim, tá? Segurando em outras áreas. Se você quiser mais área e mais controle de calibração e pressão, segure mais atrás. Se você quiser mais precisão e mais força, segure mais na frente. Eu já fiz um vídeo sobre como segurar o lápis pra desenhar. Vocês estão vendo aí? Vale a pena você ir lá assistir, porque eu falo com mais detalhes e demonstro um pouquinho mais sobre como fazer isso. Seja que é um resumão, né? Uns tópicos que vocês gostam. Terceira dica pra você entender é o esquema que eu chamo de luz e contra-luz. Eu acho que isso aí vocês precisam de uma imagem pra enxergar melhor. Olha aí, ó. Eu tô passando pra vocês esses conceitos, tá vendo? Sempre quando você enxerga a luz de alguma coisa, seja a luz, seja a sombra, ela é feita por causa da luz. Nós percebemos luz. A luz são o quê? São vários feixes luminosos. E você tem alguns que eles refletem diretamente, e tem as luzes que elas vêm no reflexo com o piso. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí essa esfera, tá vendo? Você tem a luz que ela incide diretamente nela, então você vai deixar branco, né? Como seria o branco do papel. E embaixo você tem como se fosse um filetezinho, um pouco clarinho, não é tudo preto. Isso aí seria o quê? Seria os fagos de luz que batem no chão e retornam no lado oposto desta esfera pra fazer isso que a gente chama de contraluz, tá? Vocês estão vendo essas imagens aí passando, né? Pra exemplificar, e estão vendo aí também alguns esquemas da calibração do lápis que eu estava desenhando pro curso, tá? Preste muita atenção nesse lance aí de luz e contraluz, né? E aí com essa graduação é mais fácil você perceber. Então começar com alguns exemplos simples, como esferas, cubos, cones, né? Você pegar esse bonequinho de madeira pra fazer. Acho que são exercícios bem iniciantes pra você pegar a mão de fazer isso. Um outro grande exercício de luz e som pra te ajudar a entender é você pegar uma foto e deixá-la em preto e branco. Pegue uma foto da internet, se você tiver um Photoshop, um patch, alguma coisa, deixa-la em grayscale, aumenta o contraste, né? Pra ficar mais definido e você tenta desenhar a parte da foto preto e branco, tá? Ajuda muito! É uma excelente dica essa você pegar a imagem, foto preto e branco pra você enxergar. E a última dica aqui que eu vou falar pra vocês, né? É você, nesse exercício da foto preto e branco mesmo, ou algum objeto, você conseguir demarcar áreas, enxergar partes de luz e de sombra. É basicamente o método Charles Barg, de você praticar isso, tá? Vocês estão vendo aí alguns exemplos de como esse método se aplica, tá? Demarcação de áreas, você enxerga onde é o preto total, onde é o branco total, você não completar todo o desenho com linha, com traço, você deixar as manchas de cinza, de preto, demarcar assim, tá bom? Você enxergar onde é totalmente preto, você fazer uma passagem graduada, aos poucos, tá bom? Então, são alguns exercícios que dá pra você fazer em casa, você tem um monte de inferências no Google, né? Trabalha aí com lápis. Não são assim exercícios rápidos de fazer, tá? Demora um tempinho, ele é um pouquinho trabalhoso, mas ele é... Eu acho gostoso de fazer, eu não acho ruim, não acho legal, tá? Se você não tiver uma direção pra desenhar, você pode seguir esses exemplos que eu passei aí, tá bom? E pra finalizar isso aqui, algumas imagens das que vocês viram desenhando estão no meu curso online no comodesenhar.net. Sim, lá eu tenho um módulo inicial de luz e sombra, introdução à luz e sombra, que eu falo esses conceitos iniciais, demonstro na prática, passo o mar nesses exercícios e além desse módulo, eu tenho muitos outros também em que eu mostro técnico de desenho, anatomia, perspectiva, tá? Você pode seguir em sequência, se você não tiver absolutamente nenhum conhecimento de desenho, vai dar pra você pegar a mão. Se você já tiver uma noçãozinha básica, mas quiser pegar alguns módulos específicos, tenha lá também a sua disposição, tá? Sem contar também o conteúdo bônus, em que eu falo sobre mercado, possibilidades e tal, alguns conceitos mais teóricos, tá bom? Então, não deixe de conferir ali, no comodesenhar.net, mais informações sobre o curso, tá bom? Muito bem, então, se você gostou deste vídeo, acho que foi bacana, te ajudou, dá um joinha, se você for ouvindo, compartilha as suas 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 suas, se inscreva, se inscreva, se inscreva na descrição, se inscreva na descrição, na descrição de vocês, pode ver mais o vídeo na série do canal, tá bom? Acesse lá o site, comodesenhar.net, em horário comercial, fala no chat, tem sempre alguém pra te atender lá, e te passar mais informações sobre matrícula e tudo mais. Muito bem, então é isso aí, estamos conversados. Por enquanto. Tchau. Tchau. Tchau.